é possível rapaziada já vou começar já o vídeo com uma briga cinzinha possibilidade de parar 90% sempre paramos a gente sempre para essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou hoje deu bom, não estou caçando morro, vamos ver se aquele do outro lado vai caçando eu vou dar só um voo na paradinha aqui e já estou voltando, vamos ver o que vai dar eu estou, eu ainda estou sem microfone cara, então vocês devem estar ouvindo um barulho da porra, ai, porque eu não quis furar case e tudo mais entendeu, o rapaz que vendeu que é o Duda né, o Marcel até mandou já o microfone certinho e tudo mais, mas eu teria que furar case de qualquer jeito para poder colocar o microfone embutido certinho né pá, só que eu não vou furar case não, porque é dia de chuva, vai me prejudicar entendeu E aí e aí meu bom, acho que tua porta está aberta encostou lá encostou lá isso meu jovem muito bom excelente ainda bem que eu vim devagar Jesus, Nossa Senhora de Nazaré é rapaziada, fiz a entrada lá e agora vamos ver se eu vou conseguir passar dessa blitz aqui também se ela ainda estiver do lado de cá no caso vamos que vamos deixa eu abaixar essa viseira que esses caras são doidos para dar uma muda nem sei se dá uma muda na verdade esse parco de viseira mas... pra não arriscar, olha se tem que encher ele deixa eu ver não, não está mais aqui não o que ele está sendo ah, está, mas não está não parando não sabe aquele está, mas não está? então, é isso aí está, mas não está está ligado? então está tranquilo entendeu? está, mas não está esse aqui está e está esse aqui está parando está dando uma olhada vai rolando olha que segue olha que segue opa! está, mas não está Vamos lá. 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 Vamos lá.